Bom dia galera, segunda-feira hoje, começando a semana, muita expectativa, muita alegria no seu coração, acordando cedo hoje, daqui a pouquinho galera, vou estar com o Júnior Viana, bora Júnior Viana, vou chamar ele pra gravar uma lambada comigo, ele disse que não queria saber de porra de lambada não, disse, vai dar certo cara, rapaz, ele já matou pra mim na fazenda dele assim, eu acho que umas 40 vezes aí, hoje eu me acordei cedo, hoje eu vou, viu Júnior, ajeita aí o capote, carnezinha de porco, que eu tô chegando, tô junto patrão, chego já, galera hoje vai ter moída aqui viu, acompanha a gente aí que vai ter muita coisa boa, vamos gravar uma música junto, vou convidar ele, e aí galerinha, acabei de chegar na fazenda do homem aqui, rapaz, ui, bicho, meu fonte hoje, bicho é grande aí calma, vai ser valente, hein saíram tudinho cedo, me deixaram, me acordar, me acordei 5 horas da manhã, vão junto comigo eu saio 3 e meia, não, às 7 horas eu saio, preguiça de acordar cedo, mano, preguiça bem feita, ficou esperando mesmo, mereceu, otário aí porra, vindo, não sei não, aí tu, rapaz, depois tu fala, fui mal, fui mal, fui mal, coroa, não, preferência, preferência, olha aí, rapaz, fazia tempo, via, tardezinha assim, olha, não tem igual não, viu ai, Diana, esse, esse aí é o, banana torão, ó, torão é osso, né, eu tô em cima esse aí é bonito, esse aí, viu vai pensar num, pensa num gado magro, esse aqui, olha aí que gado magro do cão é esse, mano olha aí, tem um, ainda tem um pelo rosa ainda nas costas fazendo aqui do meu amigo Jundiana ruim na rila, não é uma queda, não ia, não rapaz, acaba doido, merda rapaz, eu sou piloto, rapaz, rapaz, mas aquele coice daquela vaca ali a vaca deu um coice, eu pego na minha p... rapaz, rapaz, eu me doido, merda vai passar por perto das vacas, mas em cima da parede do açude e perto foi tu, macho, eu não sei não, não sei como é essas coisas não vixe, torno, olha aí, torno ainda pegou aqui, ó olha aí, brincadeira aí, ó se fosse na, na minha canela ou na tua, hein, pronto, tá aí botaria dessa aí, hein doido é bonito, viu, Júnior corra linda a vista, né, cara é, perda de serra, né tu é doido, mano corra bonita da serra mesmo, viu, mano show de bola, viu olha aí, mano dejeitado olha o rabinho dele como é bonitinho, mano carneirinho corriguinho aí, vaqueiro, eu vou dar esse bicho pra você levar lá pra sua casa aí, tá rindo? tem onde criar ele, mano tá aí rabinho legal, mano gordura, é gordura, é, mano rapa aí, velho ele lá no, 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 pacajude lá dá pra nós levar ela ali, na caminhonete? mas, meu Deus do céu a gente ainda vai baixar é, lá no, lá no ré, já só filé, olha aí mesmo presente aí do homem, viu agradeço o homem, agradeço o homem pode ser ali buscar a garrota, galera é até o fã, o homem aí, viu chega lá em casa, depois do colé, tomando banho, é, tocando, julho, viando já tá aí, mano bota eu nem uma vez, não, é daqui um dia, tá lá no Fortaleza, não o Dano, matando nós de orgulho, né Deus quiser olha aí, galera, nosso sertão chegou chegou agora aqui a seca, rapaz gadinhozinho aí, ó garroteira garroteirazinha pra vaqueijada olha aí o inverno foi embora o inverno foi embora hein, pobreço tá seco, não tá, mano? tá quente, hein bora, bora almoçar como aí, pobreço tu, tu tá magro, tu tem que comer, mano tu tá muito magro, tu é sério, mano ué, ó magro rei desse jeito aí vou deixar os 15 dias aqui pra vocês guardarem, né, Antônio? aí, ó juntou dois velhos, agora o pau de conversa é grande você já conhece quando se junta dois velhos pronto já já o pau de poeira só tá parecendo um gafanhoto gafanhoto, mano ó, vaqueirão ali guerra ali, ó como aqui futuro da escolinha de base do Fortaleza, né, Antônio? Deus quiser joga no Ceará, hein daqui uns dias ele joga no Ceará você joga no Fortaleza, aí, ó né, no Fortaleza? pista de vaqueijada no pé da serra no dia da vaqueijada, negado isso aqui tá tudo limpo esse curralzinho aqui do do gado da vaqueijada tamanho do coxa aí, ó tá bom mesmo esse pé de pau, hein, mano só uma sombra fase daqui do meu amigo bom dia eu sei que a gente não escolhe quem amar mas pode escolher se afastar o que eu fiz pra merecer vai embora dessa casa vai embora dessa casa